Os jogadores são muito bons, mas, embora esteja minha primeira vez no Brasil, os jogadores brasileiros são muito bons, então eu não estava surpreso quando vim aqui sobre a qualidade de jogadores que você tem. Depois do primeiro dia, o que você acha sobre este torneio? Eu acho que é incrível, é um lugar fantástico, o chão é absolutamente perfeito e ainda há uma ótima competição. E qual o respeito da Olimpícão para o próximo ano? Eu não acho que haverá muitas surpresas. Nós desenvolvemos as ferramentas, eles foram construídos como eu falo. O local vai ser superado, está em uma plataforma, porque a terra é muito longe, então nós temos que construir isso em uma plataforma. Eu acho que você vai ser incrível, porque tem um lugar de sítio no três lados. O quarto lado é o magnífico Queen's House, e além disso é o London Skyline. Então você vai encontrar que as fotos vão ser incríveis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí